Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tenha consciência do seu corpo, consciência da sua mente, deixe que ela tenha vivido aqui. Faça uma respiratória, uma distanção, vamos cantar o ombro. Tchau, 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 tchau. 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 dizem, ah, mas o Ayurveda não é vegetariano? Como é que tem um caldo de carne num negócio lá que é usado pra agravamento de vácuo? Pode ter. Ah, mas o Ayurveda não é uma medicina natural? Como é que ele usa um negócio que é um betume que é o estilagí? Aquilo lá foi devidamente processado. Ah, mas o Ayurveda não é uma medicina suave e procura princípios de regulação de alguma maneira sutis e etc. Como é que usa chumbo em algumas... Quando eu falo chumbo, entendam que isso tá sendo devidamente, não é pegar o chumbo aí. O chumbo num estado sem a devida manipulação é altamente tóxico pro nosso sistema, qualquer mental pesado. Mas isso é pra dar uma noção pra vocês de que o Ayurveda usa tudo que for devidamente manipulado pra que eles tenham as ações e as propriedades desejadas pelo nosso sistema. Ok? Então esse é um aspecto fundamental no que a gente vai focar hoje e acho que isso é a principal contribuição desse workshop. A gente vai falar relativamente pouco de raça. A gente vai falar relativamente pouco de vira. A gente vai falar relativamente pouco de Vipac. Que é normalmente o que a gente aprende nos cursos de Herbologia Ayurvédica. Tá? Essa parte de raça, vira, Vipac e prabava, eles são fundamentais pra você entender a farmacologia do Ayurveda. Ok? Sem Enes não dá pra fazer nada. Mas Enes não são os elementos cinéticos. Os elementos cinéticos, os elementos que vão estar atuando no nosso corpo é karma, que significação, e gunas, que no nosso caso, assim, na nossa linguagem seriam os componentes farmacológicos, os componentes químicos da coisa. Ok? O que o Ayurveda vai chamar de pesado, oleoso, seco, ou qualquer coisa assim, que gera muco, na nossa farmacologia vai aparecer como mucilagem, flavonoides, não sei o que lá, alcaloides, certo? Essa relação não é completamente direta, mas existe uma relação bastante estável. Então, quando a gente está usando ervas pra fazer, em algum grau, de ação sobre Vata Pitca, a gente, como a gente já estudou no ano anterior, a gente está, principalmente assim, aquela pessoa está com o Vata dela seco demais, a gente vai usar ervas que tragam um atributo de oleoso. Mesmo que, eventualmente, numa descrição assim, mais superficial, ela seja uma erva que, a princípio, agrava o Vata. Porque a gente vai combinar ela com outras coisas e a gente vai estar usando guna de oleoso junto de outras coisas, certo? Então, antes da gente começar de uma forma mais consistente o material, isso daqui foi um preângulo. E é importante, seguindo uma tradição muito saudável dentro da cultura do Ayurveda, prestar os reconhecimentos das pessoas que permitiram que esse material tivesse disponível. Ok? Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer o papel da importância do Dr. Ruguê no Brasil em termos de atuação do Ayurveda, disseminação do Ayurveda, instrumentalização do Ayurveda, não só luta um livro, um monte de gente, certo? Mas, como ele é o meu mestre, assim, de referência em termos de Ayurveda, esse é um aspecto fundamental. Um outro aspecto que é muito importante de colocar aqui é a presença de vocês, que, de alguma forma, viabilizam esse estudo e permitem que uma quantidade inissabível de pessoas assistam esses vídeos pelo YouTube e se apropriem dele de uma forma mais disseminadora. Uma outra, assim, figura que é importante no meu processo de estudo de ervas, que é de reconhecer, é o Jukel, que é um terapeuta lá de São Paulo que trabalha bastante com o Rui e que organiza as viagens da Índia. Que, assim, quando eu viajei para a Índia pela primeira vez, eu tive o curso de psicologia médica com o Rui em 2013. Isso abriu muito a minha percepção no quanto o Ayurveda é algo vasto e o quanto o Ayurveda é algo interessante de mergulhar, certo? E, além disso, ele é uma pessoa que me ajuda bastante com a parte de ter acesso a essas ervas para atender as pessoas, tirar dúvidas das coisas. Então, de alguma forma, se o Rui é o meu mestre de Ayurveda, o Ju é meu, em algum grau, mentor do turco, assim. E é uma pessoa que, por exemplo, me indicou esse livro do que a gente vai usar do Gopt como uma principal referência. Fácil aqui. Esse é o nosso livro, o nosso tijolinho base desse curso. É a farmacologia, Ayurveda e os usos terapêuticos das plantas medicinais. Em sânscrito 3, Dravya, Guna, Vignan. Dravya, os compostos materiais. Guna, os princípios, os atributos desses compostos materiais. Vignan, o conhecimento vivencial, mais do que um conhecimento por simplesmente analítico. Um conhecimento existencial. Ok? Você conversa com as plantas também, a certo grau. Não é só você, tipo, ir para a faculdade estudar um monte de letrinha e depois ficar... Não, mas você vivencia isso. Ok? Outras pessoas que contribuíram muito para que esse workshop existisse é a Ratna, que me ajudou muito na parte da compilação do material, que, cara, foi um caos. Fazer essa varredura dessas praticamente sem ervas que a gente vai formar essa pochira, ou qualquer coisa assim. Escanear, imprimir... Tomara que isso um dia vira um livro importante. Agradecer todos os sites de internet que permitiram que essa pesquisa fosse feita. Principalmente um site que, assim... Em inglês tem muitos sites de Herbologia Herbética, mas em português não tem quase nada. Tem um que é muito bom, ervanario.com.br. Então esses caras fizeram um trabalho fantástico, em termos de compilar ervas que o Herbedo normalmente não descreve, em termos de vato piticap, em termos da medicina dos meridianos. Muito legal o trabalho deles. Tem lá, sei lá, umas cinquenta ervas, mas ajuda bastante. Agradecer ao Herborista, nosso santuário de ervas do Rio de Janeiro, que permite que a gente tenha acesso a isso e também essa pochila deles, o material que eles organizaram, deve ter dado um trabalho fazer isso daqui. Doze reais no Herborista. Ervas medicinais, produtos naturais e suas indicações. Ainda que não seja de uma forma ayurvédica, ajuda pra caramba, porque tem o nome latim de um monte de erva. É um material de referência bastante interessante para qualquer pessoa que tem algum interesse em farmacologia, vamos chamar assim, natural. Certo? Então, essa pochila eu recomendo bastante que vocês deem um jeito de comprar uma quando passar lá no Herborista, porque é uma coisa bastante válida. e agradecer a Aninha, o Léo e o Chico pelo apoio de fazer com que esse espaço pudesse acolher mais uma vez nossa incrível aventura pelo mundo. Ok? Então, agora a gente vai agradecer ao Prana que a gente vai conversar sobre ele. Vamos pro próximo vídeo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.